Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Deus abençoe você. Estamos aqui com mais um programa para abençoar a sua vida. Creio que será uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre a timidez, como superar ela. E você, se considera uma pessoa tímida? Você conhece alguém que é tímido? Eu me lembro da minha infância, minha mãe falava. Ela é muito tímida. Ela fez de tudo para que a timidez fosse embora. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje aqui com o Bruno Fonseca, que é Master Coach de Desempenho. Tudo bom? Tudo bem, Luana. Obrigada por vir aqui conversar com a gente. Deixa eu ver isso aí. Também a Daniela Berlim. Tudo bom, Daniela? Tudo bom. Ela é fonoaudióloga e psicóloga. Interessante falar com o fono, né? Sobre esse assunto. É, vamos aí. Vamos estar conversando um pouco sobre a timidez. Deixa eu ver só, hein? Vamos ter também a Débora Williams cantando para a gente. Vai cantar hoje duas músicas. Tudo bom, Débora? Tudo bem, querida. É um prazer também estar aqui. Que bom te retornar aqui com a gente. Deixa eu ver só, hein? Também estava com saudade de você. Verdade. Fala um pouquinho como é que foi ano passado, como estão os projetos para esse novo ano. Foi uma bênção ano passado. A gente tem cantado muito. Temos dirigido também o culto da nossa igreja, que a gente tem um culto de mulheres lá, que é uma bênção. E eu sou a ministra de louvor, né? Que dirige esse culto. Temos também, assim, os projetos, né? A família. Esse ano, meu, um dos meus mais velhos foi embora, foi para a Austrália, está estudando também para ser ministra de louvor. Logo ali, né? Logo ali, irmã. Mas está sendo uma bênção, estamos com muitas expectativas boas para esse ano. Esse ano vai ser um ano de vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos ter lá no artesanato a minha xará. A Luana Lima, ela vai fazer para a gente o mimo de princesa. Tudo bom? Tudo. Que mimo é esse? É o chinelo de lacinho. Ai, que fofo. Douradinho. E tem o arquinho para completar. Nossa, a minha princesa ia ficar encantada. Ia se apaixonar. Obrigada, Luana. Daqui a pouquinho, então, a gente vai aprender contigo. Vamos falar logo sobre o nosso tema de hoje. O que é ser tímido? Timidez é um problema? Como é que é? Eu acho que a timidez, ela pode ser superada. Ela é altamente factível que supere-se a timidez. Acho que um dos primeiros pontos para que a pessoa venha superar a timidez é a pessoa querer. Mas como a gente identifica, a pessoa consegue identificar que ela é tímida? Ou são os outros que falam, olha, você é tímida? Geralmente os outros que identificam, né? A pessoa quase nunca, ela mesmo diz, eu sou tímida. Tu achas? Com certeza. Porque muitas vezes eu me lembro de quando criança, eu ficava com vergonha e saía, me escondia, não falava com ninguém. Até atender o telefone era uma dificuldade por conta da timidez. A timidez tem a ver com imaturidade? Então, eu penso assim, por eu trabalhar com a infância, a criança, as crianças muito pequenas, eu penso que vários fatores, são multifatoriais, que acontecem aí para intervir no desenvolvimento infantil. Tem a questão da rigidez dos pais, tem a questão da pressão mesmo que a criança vive dela mesmo de já trazer isso. Então, assim, o medo dela falar com o outro, de se apresentar, de se colocar. No início da linguagem, muitas crianças paralisam ali porque ficam observando o outro, o outro se torna muito grande para ela. Então, nesse momento, a criança fica muito retraída, né? Então, aí ela é nomeada como, ah, ela é tímida. E aí se usa um rótulo, né? E a criança vai ali, na maioria das vezes, entrando nesse rótulo, né? Acompanha o rótulo. É, a gente costuma dizer que o rótulo cola, né? E depois, para descolar, é mais difícil. E o pior é quando tem comparação, né? Ah, ela é extravertida. Essa aqui já é oposto. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a personalidade da pessoa. Porque, assim, cada um nasce com um temperamento, né? A gente transforma esse temperamento. A gente tem até um livro sobre os temperamentos transformados. Mas a gente nasce com uma personalidade, uns mais quietos, outros mais agitados. Eu vejo isso na família, família grande, né? A minha irmã era bem quietinha. Eu já era mais falante, né? Mais comunicativa. E todo mundo a taxava de tímida. Mas, em algumas situações, eu era tímida. Tanto que, assim, eu fui ter o primeiro namorado com quase 17 anos. Entendeu? E, assim, em situações que eram, assim, íntimas, né? Eu era muito travada, muito tímida. Então, assim, mas era totalmente comunicativa, extrovertida. Agora, como explicar isso? Então, mas em alguns momentos, todos nós vivemos algumas paralisações. Situações de timidez. Situações de timidez. Mediante a um desconforto, a uma situação nova. Então, é. Então, a infância é o momento de viver alguns momentos de timidez. Depois, isso volta à adolescência. É um momento de descoberta, né? Você está em formação, na verdade. É de você poder conhecer muitas coisas. Então, nesse momento, você está conhecendo o mundo e se posicionando para ele. Fazendo o autoconhecimento de si. Então, assim, a consciência. Ah, eu tenho medo de me apresentar. Então, nesse momento, quando eu paraliso, porque eu fico preocupada se o outro está pensando como é que eu estou falando, como é que eu estou me posicionando, se eu estou vermelha, se eu estou mexendo. Então, começa a gaguejar, você começa sempre. É, porque aí vem a sensação de consciência mesmo, de autoconsciência. Eu acho que um dos fatores também que levam muito à timidez é a questão do julgamento. Às vezes, a pessoa não é nem tão tímida, mas ela está falando para uma plateia, falando para um público, para uma equipe, e ela tem medo do que as pessoas vão julgar. Às vezes, quando a pessoa também é muito crítica. Ela é uma pessoa muito crítica e, às vezes, ela mesma se critica, sem saber a reação do que ela vai falar vai impactar nos outros. Eu vi que a timidez, ela tem relação, também, dizem, com medo, com covardia. E aí, quando a gente fala nessa questão, já fica um pouco mais sério, né? Porque a pessoa, que ela não enfrenta situações por conta da chamada timidez, ela vai ter muitos bloqueios na vida, né? Como fazer para enfrentar isso de uma forma mais fácil? Na Bíblia tem até uma passagem, né? Sobre que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, assim, é até, assim, chocante isso. Ai, meu Deus, eu sou tímida, não vou merecer ir para o céu. Não é por isso, né? Acredito que... Não fala dessa timidez de eu falar, né? É na parte do medo, como você falou. Na covardia. Na parte da covardia. Porque, realmente, para você merecer, para você ganhar, né? O direito de estar com Deus, de ir para o reino dos céus... Você tem que ser forte e permanecer, né? Você tem que ser ousado, né? Tem que ser forte, tem que ser... Tem que ser se colocar. Exatamente. Você não pode estar quieto, não pode estar... Autoridade, maturidade. Você não pode estar aceitando tudo que o mundo coloca para você. Então, acredito que seja isso. Agora, o medo e a covardia, realmente, é uma muralha que se coloca na frente da pessoa. E ela se esconde atrás da timidez. Eu acho interessante o que vocês falaram sobre a questão de alguém dizer que ela é tímida, né? Como você falou. E a questão dela se preocupar muito com a pessoa... O que os outros estão pensando a respeito dela. Como enfrentar essa situação, então? Porque todo dia a gente tem pessoas que estão nos julgando, né? Todo dia a gente tem situações... Pessoas que estão criticando. É, que vão te criticar. É, que vão te criticar a você. E as experiências da vida vão te levando a amadurecer e, de repente, superar essa timidez? Com certeza. E até a questão mesmo da autorresponsabilidade que a pessoa desenvolve dentro de si, da autocrítica. Se a pessoa tiver uma melhora na autocrítica, assim, isso vão passar a ser coisas que, por mais que venha a opinião da pessoa, por mais que venha a crítica, aquilo não vai abalar no dia a dia dela. Então, assim, ela não vai se fechar, ela não vai se inibir porque ouviu uma crítica de alguém. Ela tem que se armar, né? Se preparar. Com certeza. Autoconfiança também. Autoconfiança. Você falou, autoconfiança. É, autoconfiança. É uma chave para isso tudo aí também. Bom, a gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto. Hoje eu quero convidar a Débora Williamson para vir para cá para cantar para a gente. Vai cantar Alicerce da Fé. Deus abençoe. Amém. Sim, meu Deus, contigo eu quero aprender. Pegar os meus olhos, todo o meu viver, precisam fazer somente o teu querer. Retira de mim o desejo humano de sempre querer Estar em evidência pelo que sei fazer Aplausos do homem não podem preencher A glória é sua e sempre vai ser Se tudo está bem, eu não posso parar Preciso prosseguir e te confiar Há segredos que tu queres a mim revelar Há degraus para subir A fome precisa aumentar Não é só quando o mundo cai Que de ti vou precisar Constantemente, desesperadamente Amo tua presença Ponte de todo saber É força que me faz vencer Sou certo e preciso aprender Eu quero te obedecer Meu alicerce da fé Onde, Senhor, eu estou de pé Me escondeu em sua mão Tu és meu Deus Minha salvação Até que a água vai subir A fome precisa aumentar Não é só quando o mundo cai Que de ti vou precisar Constantemente, desesperadamente Amo tua presença Amo tua presença Ponte de todo saber É força que me faz vencer Sou certo e preciso aprender Eu quero te obedecer Meu alicerce da fé Onde, Senhor, eu estou de pé Me escondeu em sua mão Tu és meu Deus Minha salvação Se eu cair Se eu cair Ele me segura Se eu me ferir Ele é cura Se eu chorar Ele me consola Se eu chamar Ele me atende Se eu, homem, homem Se eu tinha ouvido Filho e bonite, uniciente Se eu me presente Protetor Meu Senhor Ponte de todo saber É força que me faz vencer Sou certo e preciso aprender Quero te obedecer Meu alicerce não é Por ti, Senhor, eu me escondi em pé Me escondeu, me escondou Tu és meu Deus Minha salvação Minha salvação Minha salvação Como superar a timidez é o tema de hoje Mas antes de continuar aqui conversando com os nossos convidados Eu quero convidar você para entrar lá no nosso site E se tornar um semeador aqui da Boas Novas Nós temos muitos desafios Pregar o Evangelho através da televisão, da rede de TV Boas Novas Tem sido, cada dia é um sonho para se fazer, para se alcançar É um desafio muito grande porque estamos aí com tecnologia HD e contamos com você A gente sabe que o pouco que cada um faz, faz toda a diferença Então eu vou ser convidado para fazer parte dessa missionária E vamos juntos levar o amor de Deus, levar esperança, alegria e falar para todas as pessoas Que o Senhor Jesus, Ele salva, Ele transforma, Ele restaura lares e é nisso que a gente acredita Também, já que você está lá na internet, entra nas nossas redes sociais Entra lá no Youtube Lá no Youtube você vai ter todos os nossos programas para assistir É dividido lá pelos temas É bem fácil de você encontrar Os programas é separado também Lá é playlist E você pode compartilhar com seus amigos, tá bom? E abençoar ainda mais aqui a rede Boas Novas Vai lá no Face também do Espaço Feminino Curte a nossa página E também vai lá no Instagram A gente sempre atualiza colocando fotos dos nossos convidados Pessoas profissionais que são abençoadas E passamos para você toda a referência delas lá, tá? Então, fica ligadinho Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo A gente está falando sobre timidez E a gente terminou falando sobre a questão de confiar, né? De colocar armas para combater essa timidez Quais seriam essas armas que auxiliam Para que a pessoa comece a caminhar degraus aí Que fazem que ela vença a timidez que ela passa? É, como falamos anteriormente A autoconfiança é uma grande arma Para que a pessoa tenha certeza do potencial dela E ela não seja abalada com as críticas que vão vir Com as opiniões das pessoas Uma outra arma também, assim, que eu posso considerar É a fé A fé é uma grande arma também Para que você tenha autoconfiança e gere certeza No que você está fazendo A gente viu que muitas pessoas Por conta da dificuldade de falar De se expressar Elas acabam ficando tímidas, retraídas, né? A gente já ouviu falar muito daquela questão Treina em casa Na frente do espelho Fica ali Fala na frente do espelho E aí você vai melhorando a forma que você fala Isso é um caminho? Esse é um caminho? Olha, até pode ser Mas, assim, é um impasse estar perante o outro O social Então, nesse momento, se deparar com o social Eu acho que é você poder observar Que você está no comum Que não é só você que fica vermelho Que você fica tímido Que você não consegue se colocar Os outros também Só que não precisa ficar preocupado Na sua forma de fazer Precisa estar ali Da tua forma Até a autenticidade é bom, né? Exatamente Porque isso faz com que Você comece a se relaxar A poder estar Sem tanta cobrança Do que o outro vai pensar De como é que o outro está me vendo E não deixar isso ser maior do que você Do que o seu próprio sentimento Então, é empoderando É crescendo É se estruturando dessa forma Eu falo da infância Porque as crianças Tem papai e mamãe Que encorajam Dizem Vamos lá, meu filho Vai, você pode Isso Eles insistem Eles insistem Os pais insistem Eles não desistem De ajudar os seus filhos Então, nesse momento Quando ele leva a festa Mesmo a criança Que fica colada nele Ele vai lá e diz Vai, meu filho Eu estou aqui Eu posso ir com você Eu te dou a mão Então, isso também É uma forma De poder ajudá-lo Agora, quando está No excesso Uma coisa que seja Muito gritante Que seja assim Eu não consigo Eu não estou conseguindo Eu estou paralisada nisso Aí sim Buscar uma ajuda De um profissional Você sabe uma coisa Que Eu cresci na igreja Então, assim Me converti muito cedo Mas uma coisa Que ajuda muito Porque eu vi Pode não Eu posso não ser tímida Mas eu vi acontecer Com meu irmão E com a minha irmã Foi crescimento Dentro da igreja Você participar De coro Por menor que seja A igreja Sempre tem um coral Um conjunto Você participar de coro Mas isso te empodera Te acredita Vai te dando Uma socialização Você participar também Eu não sei Todas as igrejas Mas geralmente As igrejas Têm estudos Né? Então, você participar Desses estudos Você procurar Por mais que você Ouça Você está ali Com um grupo Pequeno de pessoas Em algum momento Você vai se sentir À vontade Para falar A gente estava falando Sobre treinar Na frente do espelho Isso não é O ideal Porque a gente tem que Se comunicar, né? Mas hoje Você tem uma ferramenta Muito grande Que é essa coisa Da internet, né? Então, hoje Você pode treinar Na frente De uma câmera E você Tentar se expressar Da melhor forma E depois você Ver como Que ficou Refere várias vezes E poder dizer Eu errei aqui Eu não estou bem aqui Eu posso melhorar Você mesmo se autocriticar É, exatamente Isso vai Inclusive Acredito, né? Isso vai Dando Assim, aquela Coisa do crescimento Na gente E sensação de segurança Também Isso aí A gente vai se fortalecendo E crescendo Eu acho Isso São pontos São pontos Que eu acho Que ajudam Né? Porque assim É tudo um conjunto De De Fatores Que a gente pode Se utilizar Dentro Dessa sociedade Moderna Que a gente tem E a igreja Eu vou te falar Eu sou assim Uma defensora Da igreja Muito grande Nem todos os espectadores Que estão nos assistindo De repente São de De alguma igreja De alguma igreja Mas a igreja É um lugar De crescimento Incrível Ela expõe as pessoas A várias situações Você vê nesse programa Secular Que está tendo Na televisão De cantores Crianças Você pode ter certeza 70% dos que estão ali São de igreja Porque é onde você Aprende a cantar É onde você Aprende a falar É onde você Aprende a se colocar Na frente de um público Grande A igreja É uma escola Contribui para a socialização Bastante Demais Além de Assim Da própria Se tornar o ser A própria comunidade Que é formada lá dentro Para os adolescentes Para as crianças É uma coisa importante É uma coisa importante E é até mais fácil Porque são pessoas Que você tem um relacionamento Sempre Então você não tem Aquela questão da vergonha E que você sabe Que pensam Parecido com você Que não vão te criticar Não vão te condenar Exatamente Exatamente Por mais que tenha Na igreja tem crítica Sempre tem Lógico Na igreja tem Picuinha também Mas você acaba Se fortalecendo Mas não todas as pessoas Vão incentivar Vão apoiar Isso Eu acho isso Importante Mas tem a ver Com ser imaturo Porque as experiências Da vida Vai fazer com que Essa criança Comece a ver Não Eu consigo Eu posso Eu consegui Não é qualquer crítica Que me derruba Eu vou avançando Porque normalmente Um adulto Ele já conseguiu Derrubar Várias dessas barreiras E às vezes A maioria dos adultos Que carregam A timidez com eles É muito da infância também De coisas que trazem Não foram bem resolvidas Da infância Muita questão de crenças também Às vezes o pai A mãe não contribuiu Ah, você não pode Você não é capaz Então ela cresceu Com aquele sentimento Dentro dela E aquilo gera Até hoje Ela com 20, 30, 40 anos Existem adultos tímidos Existem adultos tímidos Existem 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 Agora é interessante Que eu ouvia De um casal A mãe dizia Ah, mas eu sou muito tímida Ele é tímido O pai é tímido Então aí Já tem um grupo familiar Que propicia Mas essa timidez Não seria uma desculpa? Dizer assim Ah, não Eu sou muito tímida Às vezes a pessoa Não está se protegendo De determinadas situações Que ela não quer enfrentar Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que não Porque depende de cada caso Tem pessoas Que tem aí A sua estrutura mais frágil Tem pessoas Que se escondem Que são fortes Mas não se demonstram Ainda não conseguem Se colocar para o outro Como uma pessoa forte Como uma pessoa capaz Eu digo isso Porque é mais fácil De falar assim Ai, não Eu não consigo Do que você dizer não Do que encarar o problema O medo Vai dar tudo certo Eu vou conseguir Não sei como Mas eu vou A gente, por exemplo Nós estamos aqui Sendo filmados Então E já veio várias pessoas aqui Muito nervosas E aí ela disse Ai, porque eu sou muito tímida Não sei o que Dar artesanato e tudo Mas elas passaram Por um momento de superação Aí depois voltam É uma superação É Voltam a gravar de novo E já estão melhores Do que naquela primeira vez Devido à experiência Que elas tiveram É um obstáculo Que a gente vence, né? Depois que você vence Um obstáculo Ele já não é mais um obstáculo Né? O novo gera Essa sensação Gera essa sensação Aí às vezes a pessoa cria É conhecido, né? Às vezes a pessoa cria dentro dela Ah, eu vou a uma gravação É assim, é isso E quando chega Não é aquilo Ela já vem armada Para uma situação Que ela não vai encontrar Então aquilo já bloqueia Automaticamente O desenvolvimento dela Ela pode ficar vermelha Travar Vermelha é suada Geralmente com a vermelha É um dos primeiros sintomas Sabe para onde olha Eu fico suada também Até hoje Já vim assim Sei lá Em mais de dez Mas até hoje eu fico Suf, fico tensa Porque existe diferença Entre timidez É a cóssega Isso aí O importante é Socar Mas existe diferença Entre timidez e nervosismo É Nervosismo tem a ver Com a responsabilidade De fazer o bem O que você vai entregar Para você fazer bem A responsabilidade De você entregar Um trabalho bem feito Isso também Agora os tímidos Que a gente até falou Da Bíblia Eles até Eles recuam Não fazem Retrocedem Devido a essa Essa barreira Se acovardam Na maioria das vezes Se acovardam Exatamente E a gente falou Sobre essa questão O que a gente pode então Falar para as pessoas Que estão de repente Em casa Eu sou muito tímida Eu queria tanto Sair dessa timidez Quais seriam as dicas Que a gente poderia dar Para essas pessoas Eu costumo usar muito Uma frase No meu dia a dia Com equipes Que eu lidero Um número Bem considerável De pessoas Uma frase que eu aprendi Quando eu fiz Uma formação de coaching Eu carrego ela Para sempre Que é Quem teme é o ridículo E a timidez Não vive o extraordinário Então para que você Viva coisas extraordinárias Surpreendentes É preciso que você Vença a timidez E o medo E não temer A crítica do outro Eu mereço ser extraordinária Porque o que eu já passei De ridículo Nessa vida Eu mereço Isso, senhor Mas é bacana Porque cada um Vive aquilo que acredita Exatamente É verdade Exatamente Então se ela acreditar Que ela é capaz Nós somos o que nós acreditamos Se ela acredita Que ela é capaz Ela vai avançar Por mais que ela faça errado Com certeza Eu acho que pensar Eu posso Eu sou capaz Mesmo nas minhas impossibilidades Isso já é um primeiro passo É verdade Para poder olhar o outro E poder se colocar Poxa que bom Eu posso falar Eu posso chegar Mesmo com as barreiras Mas um passo De cada vez Eu vou conseguir Um longo caminho Fazer um longo percurso E tudo na vida assim A gente nasceu Sem saber andar A gente não sabia falar É uma construção diária É uma construção diária Tem que conquistar Batalhar Correr atrás Repetir Fazer Repazer Várias vezes Constante construção Existir E nunca desistir Nunca Daqui a pouco Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino E o artesanato de hoje Aqui com a Luana Lima Minha chará Tudo bom? Tudo Deus abençoe Fala um pouquinho Como é que você trabalha Você tem o Facebook Então eu tenho uma página do Facebook É E eu divulgo E trabalha com os chinelos E com as tiaras Isso Então pronto A gente vai colocar O teu contato aí na tela E a gente hoje A Luana trouxe pra gente O mimo de princesa Vai fazer um chinelinho Com lacinho Isso O lacinho vai nos dois Vai, vai nos dois E a tiara, né? E a tiara Tá Então pronto Vamos colocar na tela O material que a gente precisa Pra fazer Esse mimo É algo bem especial Bem caprichoso Faz toda a diferença Muda a cara do chinelo Tem material aí? Então, pra fazer o mimo de princesa Você vai precisar de um chinelo Um pedaço de manta de strass Uma cola instantânea Uma agulha grande E o nylon de 20 milímetros Ou 30 Então pronto Só isso Faça, né? Isso é fácil Então vamos lá Ó Pra começar Você vai cortar aqui Um pedacinho Da manta Aí você vai medir aqui O pedacinho que você quer Aí você tem que deixar Sempre um espacinho aqui Porque aqui é onde você vai pisar Pra dobrar Aí você vai Mede aqui Corta Passa a cola Colou Aí pra fazer o lacinho Você vai pegar Vai depender da grossura Do chinelo, né? É Aqui é fininho Eu botei uma tirinha de dois Esse daqui Já é mais grosso Tem quatro Cinco, né? Eu boto com quatro aqui Interessante Deixa eu mostrar Pro pessoal que tem em casa Olha aqui Já vem pronto Já É assim, né? E aqui ela tem um plástico Que sustenta os brilhos Um siliconezinho Bacana Então tá Aí você É bem simples de trabalhar, né? Porque já vem pronto Só cortar e colar Aí você vai pegar um pedacinho Esse quadradinho aqui Tem 14 pedrinhas aqui Por 29 Aí você dobra aqui, ó Você vai fazer isso aqui Segurou Aí você pega aqui a linha Você enrola assim Vai longe É, pra poder segurar Aí você vai E amarra A pérola também é assim? Ela vem tudo junto Ou você... Não, a pérola você compra um saco Com as bolinhas separadas Aí você aqui, você vai costurar Você fez... As bolinhas É aquela que vem furadinha Tipo uma miçanga Isso, ela vem furadinha Tá Aí você fez aqui Isso aqui é uma outra ideia, né? Que a Luana trouxe pra gente Isso Ainda tem aqui os brilhos No... Na base do chinelo Aí você corta 33, 34, 34 Gente Pra criança, né? A Sarah já deve estar com 30 Aí você arruma É uma calça isso? Acho que 30 Aí você vai tirar só aqui Mais dois Ela tá conseguindo isso 33 Mais dois Pra você poder fazer aqui Pra tampar essa linha Você corta Aí aqui você pode... Isso, pra poder esconder Aqui a linha Aí você pode tanto colar Como costurar Eu prefiro costurar Porque a cola pode soltar Você vai pegar aqui Com o mesmo narco É, aí aqui Entre As pedrinhas Você passa Assim Puxou Pronto Costurou já Segurou Pronto Aí você vai E pra colocar no chinelo Também É Costurando? É Porque colar Não vai segurar Ele não vai encostar Aqui direitinho Aí você costura aqui Aí do mesmo jeito Que você prender aqui É entre Uma pedrinha e outra No espacinho Você vem E vai passando Aí tem que pegar aqui Na Na borrachinha Já é bem grossa Essa borracha Tem que fazer uma Forcinha É O certo é a gente Enfiar com alicate E puxando com alicate E puxando com alicate Aí você vai Costurando E ajeitando Isso aí arrumando Passando a agulha Quanto mais você costurar É melhor Tá? Pra poder ficar bem seguro E o passo no tiara É a mesma coisa? É a mesma coisa O mesmo lacinho Do mesmo jeito É o mesmo tamanho Até o laço? O mesmo tamanho Aí você vai Cola Aqui eu colei Primeiro faz essa parte De baixo Primeiro você encapa Com a fita de cetim Pra esconder Aí depois você cola Primeiro o lacinho E depois você vem E tampa Entendeu? Mas é do mesmo jeitinho Daqui Deixa eu ver aquela prata ali É o mesmo material Só que em prata Isso Que lindo O mesmo material E tem essa aqui Aí você fez com o acabamento Com a pérola Com a pérola Essa daqui é meia pérola Aí eu fui colando A meia pérola em volta E depois coloquei na tiara Perfeito Que lindo Parabéns Obrigada Muito delicado Bem princesa mesmo É Primo Bom A gente vai Pro intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço Feminha Pensa numa pessoa Que tinha vergonha Do pé Era eu Era uma timidência Estava falando aqui Do artesanato Que a Luana fez E eu tinha Tanta vergonha Dos meus pés Mas A gente vai aprendendo A lidar com o próprio corpo Né E a gente vai aprender Também A fazer coisas novas Por exemplo O desafio Hoje É apresentar Esse look Aqui pra vocês Olha O look Da Theodora Veste Essa saia linda Uma estampa Em cinza Floral Linda 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 Com um babado Aqui embaixo Super feminina E essa blusa Também Com os detalhes Até combinou Com os chinelos Da Luana Que tem aqui As pérolas Muito obrigada Para nossos colaboradores Nossas parceiras Theodora Veste Entre lá No Instagram dela E veja as peças Tem look Para todos os gostos Para aquela mulher Mais moderna Aquela mulher Mais romântica Como essa roupa aqui Que está bem romântica E também Quero agradecer A Fairuz Que Sempre Compõe O look O look Fica completo Com os acessórios Estou aqui Com o anel Ele também Tem os brilhos São semi-joias Que fazem você Ficar ainda mais bonita Muito obrigada Fairuz Por esse conjunto Lindo De semi-joias Entra lá No Instagram deles E conheça Ainda mais As peças Eles vendem Para todo o Brasil E também fazem Por encomenda Mulher adora É Eu me sinto Super especial Toda mulher Deve se sentir Muito especial É bom a gente Se cuidar É bom a gente Aprender até Com essa questão Que a gente está falando Sobre a atividade Muitas mulheres Elas Não se dão valor Porque acham Que não são merecedoras Eu lembro de Ouvi uma pessoa Falando Que ela era cantora É cantora Um histórico Muito grande No Brasil E as pessoas Viam falar para ela Assim Poxa Parabéns Como você canta bem E ela ficava Muito tímida E ela falava Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ela nunca Colocava para ela Aquele mérito E depois Ela foi amadurecendo E percebendo Que ela não precisava Ficar com vergonha Mas Receber Aquele elogio Né E Ela começou A trabalhar isso Perceber Ela começou a perceber Que ela estava lidando De uma maneira errada Ela quer saber Agora eu vou Retribuir Absorver a parte positiva É Porque as vezes A pessoa fica assim Tão constrangida Envergonhada Tímida Dá um constrangimento mesmo As vezes eu falo assim Muito obrigada Eu oro por mim Porque isso é uma coisa Importante Né Porque assim As vezes você recebe Muito elogio E também não sabe lidar Com isso Né A gente sempre orei por isso Para que Deus não Deixasse Subir E que o homem Prevalecesse E crescesse Exatamente Então assim A gente deve sim Agradecer Que é o dom Vem de Deus Não é isso Deve agradecer E pedir para Se é um irmão Se é uma irmã Para orar por nós Porque senão o talento Vira vaidade Né Vai para o lado prejudicial Exatamente Exatamente Mas só que você Retribuir Né O que a pessoa disse Um elogio Também é bacana Você olhar nos olhos E dizer Poxa obrigada Que bom que você gostou Né É uma maneira de Você vai fortalecendo Vai dizendo Você também pode Né Eu estou conseguindo Valoriza a pessoa Né A pessoa se sente Muito obrigada Se sente valorizada Até encontrar as palavras certas Né Porque as vezes O maior desafio É meu Deus Eu não sei o que eu digo O que eu vou dizer É por exemplo Ela Ai o que eu falava Ai graças a Deus Ela dizia Que era tudo Era Deus Depois ela foi trabalhando E depois ela foi trabalhando isso Não Eu posso mudar Posso falar outras coisas O que que fica melhor O que que é mais adequado Né Então De repente Com essa pessoa Que tem essa característica Muito forte Da timidez Analisar Né Poxa o que foi que aconteceu hoje Que aconteceu comigo E eu fui muito tímida Como é que eu posso lidar com isso Refletir sobre o que aconteceu É a autorresponsabilidade Né A gente querer mudar Ter a responsabilidade de mudar É fundamental né Porque só você pode fazer por você Agora é que nem alcoolismo Algumas coisas Você tem que É Chegar a conclusão De que você precisa De um tratamento Você precisa mudar O primeiro passo é o que Então você primeiro tem que assumir Poxa Sou tímido Mas eu quero mudar Eu quero melhorar Eu não quero mais ser tímido É Tem que existir essa definição né É E quais são os passos Que eu posso tomar Né Hoje Eu não consigo falar um oi Direito com ninguém Então eu vou Hoje Me determinar A falar oi Para todas as pessoas Que passaram oi No mínimo dez pessoas Começa assim Por dez pessoas Hoje eu vou dizer Bom dia Para dez pessoas Né São exercícios São exercícios Vou poder olhar Para o outro E dizer oi Bom dia Bom dia Eu estava falando Sobre a igreja Muitas pessoas Falam assim Eu consigo contar o testemunho Isso porque o testemunho É algo que ela tem Muita propriedade Porque foi o que ela viveu É a história dela Mas como você disse A timidez O medo O julgamento Acabam impedindo ela De fazer Mas eu já vi pessoas Que elas falam assim Eu vou contar Eu vou orar Vou acreditar Vou vencer Vou ter fé Vou avançar E vou lá em cima Por mais que eu gagueje Por mais que eu leia Por mais que eu tremo O corpo todo Eu já vi pessoas Eu vou levar um papelzinho Mas eu vou fazer Aí hoje vai ser difícil Né Mas daqui a pouco Com a prática Eu vou ter mais experiência Mais autoconfiança E vou conseguir falar Sem tantos medos Né O medo vai diminuindo Eu me lembro que Quando eu comecei na igreja Eu tinha muita dificuldade De compartilhar Logo no início Quando eu me converti A palavra Então eu peguei E comecei a dar aula Para criança de 5 4 ou 5 anos Porque eu achei assim Bom As crianças de 4 ou 5 anos Eles não vão me julgar Se eu errar Se eu falar besteira Crianças são transparentes As crianças falam exatamente o que é Você pegou Você pegou uma boa Né Porque a criança é assim Tia, mas está errado E ela é clara Mas a criança de 4 ou 5 anos Ela é tão novinha Que ainda não tem muita noção Tudo que você diz para ela Ela acha que é verdade Olha que as minhas Lá em casa não era bem assim Eu fui aprendendo A lidar Com a palavra De forma imatura Então eu falava coisas simples Para crianças que precisavam De algo simples Com treinamento Com treinamento Você era uma criança Eu queria chegar Você era uma criança Também espiritualmente Então assim E te trouxe segurança Foi crescendo Para que desenvolvesse outras coisas E eu fui estudando E fui estudando E aí depois Quando eu vi Eu estava migrando Para falar com pessoas Já com pessoas boas maduras Então Para mim é uma dica Para você que está em casa Né Ah, eu tenho Não sei falar Do evangelho E nós somos convidados Pela palavra de Deus E por todo mundo E pregar o evangelho E pregar o evangelho Esse é o nosso chamado Isso aí Então Às vezes você não sabe Como fazer Começa Poucas palavras Tem A gente encontra Muitos tíbidos Na oração É verdade É verdade Sem orar Ore como se você Estivesse falando Com um amigo Né Converse com Deus Converse com Deus Isso aí Verdade E vai ficando Cada vez mais fácil Porque você Às vezes Em casa A hora Tranquilo Não tem ninguém Te ouvindo Né Só Deus Mas quando aquele Grupo de oração Que você Segura Agora Luana Vai ora Aí parece que trava Eita Meu marido Ele é tímido Né Já falou aqui Lá em casa Ninguém é tímido Só o pai de todos Mas ele Vai me acompanhar Nas igrejas E às vezes Chamam ele Para dar a palavra Nem na Assembleia de Deus Não tem essa A oportunidade É O costume da oportunidade Na Batista Não é muito Não é muito tradicional Isso Mas na Assembleia de Deus Sempre dão a oportunidade Para ele falar E aí chamam-lhe lá em cima Olha Ele fica aquele Branco acinzentado E aí ele chega lá E vai falar assim Eu vou fazer uma oração Então ele é uma pessoa Realmente que fala com Deus Como se Deus estivesse aqui Ele conversando Sabe Deus Eu queria te pedir isso E aquilo E é a prática que leva Né Exatamente E ele E ele vai levando E está crescendo já Já lá na Meio século de idade E continua crescendo A gente vê Às vezes Uma roda entre amigos Aquela pessoa que só Observa Só ouve Ela não fala Essa pessoa É caracterizada Como uma pessoa tímida Na maioria das vezes É Quando ela está observando Ela está pensando O que que o outro Está fazendo ali Se ele vai estar olhando Para mim No momento que eu estiver falando Então isso É uma característica Da timidez Também Também Porque Ou então De uma pessoa Que é muito autocrítica Eu não sei Eu não consigo Eu sou uma boa ouvinte Mas eu também sou tímida Eu fui muito tímida Geralmente é autocrítica Até para ele ouvir O que os outros vão falar Para ele não falar Nenhuma besteira Para ele saber O que ele vai falar Geralmente é isso Definitivamente Eu não sou tímida Eu também acho que Eu não sou tímida Eu era só criança Eu sempre falo besteira Eu era uma criança Eu acho que da criança Não estou nem aí Falo mesmo Que Deus abençoe Apesar que tem aquelas pessoas Que são super engraçadas Que já não tem nada a ver Com timidez É aquelas pessoas Que são bem soltas Bem, né? Que se coloca muito bem É uma característica dela Mais extrovertida Extrovertida Que fala sem censura Sem preocupar No que o outro vai pensar Geralmente é a atração da roda, né? Da roda de amigos Fica só a pessoa falando E geralmente sempre tem um, né? Que é o mais desenho Sempre tem Toda família tem o mais engraçado O mais tímido O mais sério É verdade E isso é legal, né? Porque imagina se todos fossem iguais Seria muito difícil, né? Lidar com aquela situação Seria muito chato, né? Também Acho que chato Difícil Seria Então é poder falar Poder se colocar Mesmo com a dificuldade E é interessante Porque eu atendo uma criança Que ela dizia assim A mãe Mas ela não é tímida em casa Comigo ela fala Brinca Mas na sala de aula Ela fica calada Ela não consegue se colocar E com um mês e pouco De terapia A professora falou assim Daniela, ela veio falar comigo E fazer queixa da amiga Porque ela chegava Com as questões Falando da colega Que era assim Que aquilo incomodava muito ela E agora não Ela olha e diz assim Não, mas a menina Está fazendo isso Vamos resolver A professora levou um susto No primeiro momento Vamos fazer assim Ela fala Ela tem voz Ela tem pensamento Eu falei Poxa, mas ela chega lá Ela conversa muito Então assim O quanto ela pode Se segurar disso Que ela pode Falar, se colocar E que o outro Não vai ser tão ameaçador Para ela Então a gente tem que ser corajoso Gente Quando você não conseguir Ore Porque eu creio Que Deus vai te capacitar E você vai conseguir Enfrentar esse desafio Quero agradecer ao Bruno Muito obrigada Bruno Por sua presença Pela participação A Daniela também Obrigada Foi um prazer A Luana No nosso artesanato Obrigada Por compartilhar Com a gente O seu trabalho E também A Débora Williams Que vai terminar Cantando Aqui pra gente E pra cá Débora E você que está em casa Deus te abençoe Muito obrigada Por sua companhia Vamos lá Mancial no deserto Fonte de vida Estou sabendo Vem me saciar O que alimenta Minha fé Tua palavra é Firmado estou de pé Vem me alimentar Vou me esconder Em tuas asas Descansar Me aproveitar Em tua infinita graça É meu prazer Poder dizer Que sou teu cérebro Vou declarar E te adorar Tua presença Meu anel Me toca Me cura Me cura Me sara Me olha Me abraça E fala Me olha Me abraça Eu declaro Eu declaro Me cari Me trigo Eu declaro Me encarnei Sanda Vou me esconder em Tuas asas descansar Me deleitar em Tua infinita graça Com o prazer podes dizer que sou Teu certo Vou declarar e Te adorar Tua presença eu anego Me toca, me cura, me sara Me olha, me abraça e fala Que perdoado eu sou O Teu sangue me comprou Me toca, me cura, me sara Me olha, me abraça e eu declaro Pra Ti, meu amor O Teu sangue me salvou O Teu sangue me curou Meu Teu sangue, meu Teu sangue Perdoado eu sou Perdoado eu sou Perdoado eu sou Por Ti, Senhor Perdoado eu sou